Uma boa noite, eu quero ver, mas como que você vai vender isso no baú do crediário? Você quer vender qual? Esse? Esse aqui ou esse aqui, meu filho? Eu compraria esse. Minha casa precisa de cadeira, eu sempre quebro, minha mulher é muito gorda. Eu preciso que você compre um desses pra mim, entendeu? Quem quer comprar um desses? Eu queria falar sobre tantas pessoas que me chegaram no Twitter. Eu queria dizer que, nossa, eu estou na TV, vocês não. Essas pessoas que me xingaram no Twitter, elas são babacas, elas fumaram ovo, ovo, ovo é ruim. Eu queria dizer, eu sou chileno. Você, se você é chileno, vote no partido chinelo, eu estou falando com você, você mesmo. Se você é chileno, eu sei que você é chileno, olha aí na sua mão, está escrito chileno. Se não tivesse que ir de chinelo, chileno não, chileno, chinelo, eu estou perdido. Então, Silvio, eu queria vender esse aqui pra você, você compra? Não, eu quero comprar aquele. Não, Silvio, por favor, você precisa comprar, sua casa não tem imóvel. Ah, pelo menos eu tenho casa. Ah, desculpa, eu só li o roteiro. Cabo? Vem pra cá você, você quer ganhar dinheiro? Não, você não quer ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro? Você, eu estou falando com você, quer ganhar dinheiro ou não quer? É, cinco real pra fazer caridade. Eu quer não? Quer ganhar um imóvel desse aqui? Muito menos? Não, 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 não. Estamos todos aqui reunidos no Poop Encontro do Planeta Extremo. Hoje os Poopers estão indo para o Monte do Himalaia, o sol está muito quente. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre... Não, eu interrompi ela. É, nós vamos falar sobre bebês que nascem e morrem. Eles nascem e morrem. Por que eles nascem e morrem? Surpreendente descoberta. Você não sabe que a bola do futebol é redonda. É, cientistas descobriram isso ontem à noite. Quando os corinthianos estavam rezando para a Ave Maria para ganhar a taça Libertadores, os cientistas descobriram que a bola era redonda. Anderson Silva estava rezando com eles também. Um deles disse, ah, eu gostaria muito que a bola fosse redonda, porque a bola quadrada não dá. Só o Kiko tem uma bola quadrada. E nós precisamos de uma bola redonda para amassar a cara daquele Shail Sonic lá. Porque o Anderson Silva é o cara. Ele é careca, mas ele não fede a ovo. Eu sei, pessoal. Estamos todos aqui, torcendo o Poder So Silva, arregaçar a cara dele. Eu queria dizer que meu nome é Roberto. E eu vou embora. E eu vou embora.